Gente, mais um vídeo começando, mostrando aqui o céu. Hoje o céu não tá tão azul, mas hoje é segunda-feira. Tô gravando esse vídeo na segunda-feira. Não sei quando que esse vídeo vai sair, não sei quando que eu postei esse vídeo. Mais uma vez, várias suculentas com água no miolo, porque choveu na madrugada, tomaram chuva. E esses últimos dias eu não consegui vir mexer muito nas suculentas. Acho que a última vez que eu tive tempo, assim, pra parar e vir ver elas com calma foi, acho que, na sexta ou no sábado. E aí eu acho incrível que eu passo dois, três dias sem vir mexer nelas. E aí eu já encontro várias coisas diferentes quando eu venho ver. Já vi haste floral em algumas suculentas, ó, como na equeveria mínima, que aparentemente amou ficar aqui no tempo agora. Olha o mudinho ali embaixo. E já tô achando algumas suculentas mais coloridinhas. Como essa Pinted Fruise. Tô achando ela mais colorida. No geral, tô achando elas bem, bem hidratadinhas. Algumas tão com as folhas bem gordinhas mesmo. Mas aqui tá chovendo bastante, né? Elas tão tomando chuva praticamente aí a cada dois dias, pelo menos. Então, no geral, ó, elas tão com as folhas bem gordinhas. Ó, essa colorata. E olha isso, elas tomam chuva, elas crescem muito. Olha essa colorata. Essa da Voides. Não sei se eu cheguei a falar pra vocês, mas eu coloquei alguns vasinhos por último aqui em cima. E eram suculentas que não estavam tomando tantas horas de sol, assim, por dia, né? Não estavam tão adaptadas quanto as que já estão aqui em cima há mais tempo. Mas, por exemplo, a Sequeveria Willy, nesses dias que eu fiquei sem vir ver elas, tô achando ela bem mais bonitinha, mais compacta. Olha que linda que ela tá ficando. Essa foi uma suculenta que eu quase perdi por conta dos ácaros. Mas consegui recuperar ela, agora tá ficando bonitinha de novo. Tem algumas que eu coloquei aqui em cima que não estavam tão compactas e que tá achando elas bem mais bonitinhas. Ó, a Equeveria Sierra tá ali com uma aguinha no miolo. Mas eu não sei se vocês lembram o tamanho que ela era. Ela era muito pequenininha. E amou, 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 amou ficar aqui em cima. Tá aqui, ó. Tamanho bem bom. Tá aqui já bem maior do que ela tava. Com as folhas bem gordinhas. Tá super hidratada. Sierra. Super mínima. E mínima, que eu já mostrei. Eu mostrei essa colorata aqui, mas outra que eu achei bem mais bonitinha é a minha Chualwensis. Com as folhas bem gordinhas, bem gordinhas mesmo. Minha Gila. Acho que até essa Gila aqui, que é aquela que não cresce, que eu sempre falo, né? Que não cresce nunca, não cresce por nada. Até ela eu tô achando maior depois desses dias de chuva. Tá bem firme. As mudinhas de Glauca, acho que essas aqui eu vou ter como comparar pra vocês. Como que elas estavam, a última vez que eu gravei, estavam menorzinhas. Essa daqui já tá bem firme no substrato. Essa outra aqui tá meio solta. Eu acho que vou até plantar ela num vasinho separado. Que eu tô achando que elas vão pegar, hein? Acho que agora vai a Glauca aqui. Até, ó, o meu quase bonsai de Glauca, que eu mostrei num dos últimos vídeos. Até essa mudinha aqui eu tô achando mais bonitinha, ó. Depois desses dias. Mas agora saindo ali um pouco das suculentas que ficam ali no telhado. Vindo aqui pra trás, que a bancada tá até vazia ainda. Não parei ainda com calma pra organizar mesmo. Mas, ó, como eu falei, o último dia que eu parei mesmo pra mexer nas suculentas, acho que foi na sexta ou no sábado. E foi, tipo, bem rapidamente. E geralmente eu rego as suculentas no domingo, né? Então eu acabei não tendo tempo pra regar elas ontem. As que eu acabei de mostrar pra vocês e as que ficam no corredor tomaram chuva nesses dias. Elas tão bem hidratadas, mas tenho que regar essas suculentas aqui de trás. Que ficam protegidas, né? No plástico difusor. Vou pegar algumas suculentas que chegaram. De uma troquinha que eu fiz. E eu replantei elas e ainda não reguei. Que são essas aqui, ó. Eu vou regar todas elas hoje. Tem calanchoe fantástica. Tem tapete persa. Tem hand drops. Mas, então, ó. Vocês estão vendo aí as suculentas que ficam no corredor. Que são as suculentas que também tomaram uma chuvinha esses dias. Elas também estão bem. Elas, como eu já falei aqui no canal, né? Elas só não tomam tanto sol. Quantas suculentas que ficam ali no telhado. Mas, quando chove, elas tomam chuva. Estão super hidratadinhas. Tem até várias suculentas, né? Que faz tempo que eu não mostro aqui no canal. Tem até que dá uma atualizadinha. Depois, eu mexi no corredor, acho que na sexta-feira. Passei todas as suculentas pro... Pro lado da parede, né? Que bate mais sol. Bate mais claridade durante o dia. Então, tá até diferente. Vocês vão ver até alguns vasinhos que vocês nem viam. Tchau, tchau. Mas, então, ó. Agora sim, voltando pra cá. Como eu falei, tem que regar suculentas. Algumas estão meio murchinhas. Porque já faz uns dias que eu não rego elas. Mas, tem, ó. Várias suculentinhas que faz tempo. Não aparecem aqui como a mini Jade Varegata, tá? Uma gracinha. Dei uma crescidinha boa. Pra cá. Tem, ó. As suculentas dos vasinhos quadrados. Cauli com as mudinhas da Lola, que faz tempo que eu não mostro. A haste floral da Quiveria Diva. Opa, que fita um ovífero, né? A Pedra da Lua, que eu achei que ia sair a haste floral. Mas, é. Outra folhinha nova. Aqui no meio dessa bagunça desse berçário, tem uma mudinha de Tastos Belos. Tá bem feinha. Mas, ó. Deu uma haste floral. Abriu a primeira florzinha. Eu acho muito linda a flor dela. Olha isso. Bom, gente. Olha só. Eu voltei no mesmo vídeo. Atualizando algumas semanas depois. Fazem 15 dias desde que eu gravei aquela primeira parte do vídeo que vocês acabaram de ver. E eu tava editando esse vídeo e achei legal vim mostrar pra vocês que continua chovendo desde daquele dia que eu comecei a gravar esse vídeo. Choveu muito. Choveu praticamente todo dia. Nessa última semana. Agora sim, né? Nessa última semana. Agora do dia 10, 12, por aí. De dezembro. Resolveu fazer um solzinho. Um solzão, na verdade, né? De 35, 36 graus por aí. Até fiquei com medo de algumas suculentas acabarem dando uma queimadinha. Só que foram só uns 2 ou 3 dias. E aí já voltou a chover de novo. Inclusive, acho que dá pra vocês verem nesse vídeo que eu gravei. Talvez vocês até escutem aí no fundo que tá chovendo ainda. Acho que hoje vai passar o dia todo chovendo. Mas, assim. As minhas suculentas seguem no tempo. Não tirei ninguém do tempo. Elas estão indo muito bem. As únicas suculentas que não tem tomado chuva. Geralmente não tem tomado chuva. São essas aqui, né? Que ficam protegidas ali no plástico difusor. Inclusive, reguei elas recentemente. Aí vocês estão vendo os botõezinhos do meu rabo de macaco. Agora estão maiorzinhos. Então, essas suculentas aqui geralmente não tomam chuva. Só quando é uma chuva com vento muito forte. Que nem choveu hoje de manhã. E aí acabou molhando algumas suculentas que não ficam nessas bancadas mais altas. E eu rego elas com água da chuva também, né? Mas, de resto, as suculentas do corredor, as suculentas do telhado estão no tempo tomando chuva e mais chuva. Tentei gravar um trechinho aí das suculentas do telhado pra vocês. Mas, como tá chovendo, foi bem difícil. Então, foi só um trechinho mesmo. Mas, estão todas aí. Tão vendo aí, ó. A gila tomando chuva ainda. Inclusive, até deu uma crescidinha. Elas estão bem hidratadas. Apesar, né? De que não tem como ficar desidratada com tanta chuva desse jeito. Mas, no geral, ó. Nenhuma fungo ainda. Não apareceu uma infestação de fungo de olho negro. Então, por enquanto, tá sendo bem tranquilo. Eu acho que esse vai ser um... Uma primavera, né? Finzinho de primavera. Agora é quase começo de verão. Acho que esse vai ser um verão bem chuvoso por aqui. Mas, aí, uma estação de cada vez. Quando começar o verão, provavelmente, já vai ter me mudado. Então, acho que esse é um dos últimos vídeos que vocês vão ver aqui nessa casa. Trago novidades aqui em breve. Me contem aí nos comentários, nas cidades, na região de vocês. Também tá chovendo. Se anda chovendo bastante também. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Esse foi o vídeo de hoje. E te espero no próximo vídeo. Tchau. Tchau.